Seu terror chegou, Rabiru, até o que? Tá doidinha pra se soltar dentro desse quarto escuro Tenta quietinha, não pode fazer barulho De frente vou te pegar, de lado eu vou te sentir E quatro vou colocar, lendo a fumaça suger Ela sempre não se cansa, sempre não se cansa Aquela nossa chardinha acabou em cima da cama Ela sempre não se cansa, sempre não se cansa Aquela nossa chardinha acabou em cima da cama Eu tô no controle dando ar pra bandido Que isso? E o que? Ela sempre não se cansa, sempre não se cansa Aquela nossa chardinha acabou em cima da cama Que isso? O que? Transcrição e Legendas Pedro Negri